Obras que são importantes para a nossa qualidade de vida, para o nosso lazer, para o nosso bem-estar. E agradecer nesse momento os nossos secretários, em nome de quem eu quero agradecer todos os servidores da gestão 2021-2024, cumprimentar os vereadores da Câmara de Formoso, na pessoa do vereador José Papaz, cumprimentar a comunidade aqui presente, cumprimentar a imprensa que também nos acompanha, cumprimentar o meu amigo Pedro, assessor do nosso deputado federal, Tiago Dimas, que foi o autor dessa emenda, quem destinou essa emenda, para que a gente pudesse concluir, entregar essa obra para a nossa comunidade. É claro que teve a contrapartida também do município, Mas a maior parte foi recursos destinados por esse deputado federal, Tiago Dimas, que já reiterou e reafirmou o seu compromisso com o município de Formoso, Araguaia. Ele hoje acabou de me ligar e está em outra agenda, como o nosso vereador José Papaz já mencionou, lá em Anápolis, com o nosso presidente, não pôde estar presente. Mas aqui, Pedro, leve ao nosso deputado a nossa gratidão, o nosso carinho, e o que a gente precisa é disso. Um prefeito sozinho, gente, não faz absolutamente nada, se não tiver essas parcerias, se não tiver o compromisso dos nossos legisladores, que estão lá trabalhando pelo nosso Estado. Mas também as coisas, não chega aqui no nosso município, se o prefeito, se o vereador ficar de braços cruzados, e não for atrás em busca de recursos. Então, eu quero parabenizar também o vereador José Papaz, junto com os outros vereadores, Sebastião, Felipe, que também foram atrás dessa emenda, solicitaram a emenda, e o deputado atendeu, mas atendeu não só o pedido dos vereadores, atendeu principalmente um pedido e um anseio da comunidade. Nós estamos aqui pisando na primeira rua de Formoso Araguaia. Isso é muito emblemático para o nosso município. Quantas vezes a gente andava por essas ruas, via poeira, e às vezes via aonde o nosso município nasceu, ficar esquecido, ficar desvalorizado. E hoje nós estamos aqui, finalizando essa obra, entregando para a nossa comunidade um ar limpo, sem poeira, pisando no chão preto, e foi fruto de emenda de parceria que nós estamos fazendo com os nossos legisladores. Muito obrigado aos vereadores que solicitaram essa emenda. É isso que eu digo. O nosso papel é correr atrás e trabalhar em melhoria da nossa comunidade. Quero cumprimentar também o nosso vice-prefeito Israel Cauê, e ter enfrentado junto comigo as dificuldades que está sendo administrativa essa cidade. Mas eu quero, gente, hoje nessa manhã, dizer que é importante para Formoso. Nós temos um compromisso de resgatar o centro histórico da nossa cidade, reviver aquilo que muitas vezes as outras gerações não tiveram a oportunidade de conhecer. Mas quem sabe da história de Formoso, quem muitas vezes nasceu nessa rua, rememora com emoção a história da nossa cidade. Nós não podemos deixar a história morrer. Nós precisamos devolver a Formoso a nossa identidade, começando lá da entrada da cidade. Mas é preciso também resgatar a história, saber de onde nasceu, como nasceu, quem foram os fundadores, e como a cidade, a partir da Avenida Pedro do Rico, já ultrapassou barreiras, e hoje está além de setor aliança. Então, essa obra aqui é mais uma obra, benefício para a nossa comunidade. Eu quero também, nessa manhã, dizer da grata satisfação que nós tivemos esses dias, estávamos no calque, com pendências, na Receita Federal, com o INSS. E hoje, eu acabo de receber a informação de que o nosso município já tem a certidão federal, o que eu, juntamente, com os nossos secretários, com o secretário de Finanças, nos debruçamos para poder hoje também entregar à Formosa Araguaia uma certidão que desde 2014 o município não tinha. E que nós conseguimos, fruto de muito esforço, de muito trabalho, mas que hoje o Formoso já tem certidão federal, Pedro, e pode até contratar outros convênios que antes a gente não podia. Nós ainda temos um outro grande desafio que é a CRP. É quase 27 milhões que nós temos com o Formoso prévio Instituto de Previdência. Por isso, nós não estaremos 100% livres no calque. Mas nós já estamos mais de 80%, faltando somente esse cargado. É mais uma conquista não minha, não dessa gestão. É uma conquista do povo de Formoso. Porque quanto mais limpo nós estivermos no calque, mais recursos, mais obras nós vamos conseguir trazer para a nossa querida Formoso Araguaia. Eu quero aqui agradecer a presença de todos os nossos servidores, agradecer a presença da comunidade e dizer mais uma vez, a gestão desses anos 2021, 2024 não é minha, não é do Cauê, não é dos secretários, não é dos vereadores. Essa gestão é de quem ama realmente formoso do Araguaia. A nossa gestão é compartilhada, a nossa gestão é a gestão que ouve as pessoas e que traz as pessoas para que a gente possa administrar esse município juntos, respeitando a aplicação dos recursos públicos e trabalhando com seriedade, com pessoas decentes e que querem o melhor para essa cidade. Muito obrigado a todos. Eu acho que o deputado deixou um áudio que com o Pedro nós vamos passar também para escutar a voz do nosso deputado federal. Pedro, e mais uma vez, muito obrigado. Hoje o deputado Tiago Dimas deixa uma marca e jamais será esquecido por essa obra que nós estamos entregando aqui à nossa comunidade formosa Araguaia. Muito obrigado e um bom dia a todos.